Jacob Reis, experiência profissional. O Fabrício vai me investigar. Espere. O que vai fazer? Eu vou entrar aqui e ver quantos... Existem milhares de Jacob Reis. Jacob Reis, Jacob Reis dentista, Jacob Reis jogador de futebol profissional. E tem também Jacob Reis modelo? Ei, o que está fazendo? Vou tirar uma foto para criar uma rede social com meu nome. Ei, não, 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 não. Com esse dente de ouro, não. Tire outra foto sem sorrir. E além do mais, eu vou mandar você para um dentista. É por minha conta. Obrigado. Pronto. Eu sei muito bem onde o Fabrício vai me procurar e sei muito bem como enganá-lo. Você está preparado para tudo isso? Ah, sim, sim, muito fácil. Só tenho que mudar meu nome, o dente e toda a minha própria vida para ter que voltar para minha casa. Voltar para sua casa sem encontrar com seus filhos e com a Lúcia? Camilo deve ter alguma explicação para tudo isso, não é? E aí E aí E aí E aí Olá. Olá. Em que posso ajudar? Eu sou o Sr. Jacob Reis. Fui indicado pelo Dr. Camilo Guerra. Você já esteve aqui? Não. 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 Eu sou o Sr. Jacob Reis. Não. 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 É a primeira vez que eu venho nesta casa. Eu trouxe o meu currículo. Tem todas as informações aqui. Os lugares onde eu trabalhei, as indicações. Se você virar a página, aqui tem algumas informações. Está bem. Entre. A Sra. Lúcia Borges está aguardando você. Com licença. É por aqui. Claro. Bom dia, senhor. Bom apetite. Bom dia, Tibério. Já tomou o seu café? Ainda não. Eu levei o Max para passear. O Max levou você para passear. Eu acho que é o mais certo. Bom dia. Bom dia. Por aqui, por favor. Com licença. Com licença. Fique à vontade. Pode entrar. Espere aqui. Eu vou avisar a Sra. Lúcia. Sim, sim, sim. Muito bom. Saúde. Saúde. Pede ao casal. Saúde, pai. Então você foi indicado pelo Camilo? Tchau.